Fala mais galera, mais um vídeo, eu vou ter que tocar esse bordão velho, tá muito feio, ok? Mais um vídeo de 7 minutos que é o Rap do Naruto Kurama, Boruto, nosso adeus. A morte da Kurama, mas por que? Nerd Hits do 7 Minutos. Deixe seu like e se inscreva, ok? Então vamos lá, 3, 2, 1 e, play. Pra mim só tem moral quem segue o 7 Minutos nas redes sociais. Segue lá, arroba 7MZ oficial. Não vai pegar do mangá velho, eles nunca fizeram isso. Será que os raps de One Piece vai ser pegado o mangá? Porque pegar vídeo e imagem não pode mais não. A musiquinha triste. Parece que nossos momentos finais se aproximam Você parece muito calmo sobre isso Meu velho amigo É inútil ter outro tipo de reação agora Mas é triste não poder ter dado a Deus A irmã Maria e a Renata Ah, mano Tu não vai querer ter o irmão Mas você sempre esteve aqui De certa forma somos mais que irmãos Estamos juntos desde que eu nasci Por que está tão sentimental Você não é assim Mas por que não relembramos um pouco Já que esse é o fim Eu era só um monte de ódio Mesmo tendo sido o seu lado em você quando nasceu O ódio que me cercava não desapareceu Ele vazou junto com suas emoções Várias vezes Caraca, mano Que triste, velho No mundo nós éramos monstros Só o nosso poder importava para os homens Mas você era diferente Foi o único que nos chamou por nossos nomes Já travei muitas lutas Que eu teria perdido sem a sua ajuda Não queria morrer como um cachorro Literalmente Naruto, eu amei o tempo que eu passei com você Ah, não, velho Não fala isso, velho Eu vou chorar, velho Fica juntos no além também Esteve ao meu lado desde que eu nasci Morrer juntos não é tão ruim Eu disse que um de nós ia morrer Por conta desse pose Mas não vai ser você Quem vai pagar esse preço sou eu Naruto, esse é o nosso adeus Não me olhe assim Eu tenho que partir Mas tome cuidado Ah, mano, ela desapareceu, velho Até a gente se reencontrar Tenho uma boa vida Caraca, mano Mano, eu tava quase chorando Que triste, velho 7 minutos consegue tocar na nossa ferida, velho Eles conseguem Que desgraçados Mano, esse é o incrível Os 7 minutos, quando tem algo triste Eles conseguem tocar na nossa ferida, velho Esse é o vídeo, espero que tenham gostado Deixe o like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Eu tenho que inventar um bordão novo É muito chato isso aqui Então esse é o vídeo Espero que tenham gostado Gostaram? Deixe o like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo, ok? Ative o sininho E as notificações Eu vou te fui Tchau